Fala, caminhantes, tudo bem com você? Aqui é o Nilo Santos, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez nesse vídeo um pouco diferente, né? Um pouco diferente, sim, porque na verdade esse é um vídeo que sai geralmente para os membros. A gente fala sobre alguns times na semana, o que aconteceu, como foi, a gente faz aí dar um pouquinho de opinião nossa e aqui a gente sempre vai abrir um deles para a gente falar com todo mundo do canal, tá certo? Esse é um vídeo sobre o Nottingham Forest, que coincidentemente, ou não, talvez seja uma escolha proposital, é o próximo adversário do Liverpool nessa semana. A gente vem aqui para falar do Nottingham e esse é um vídeo que a gente sempre fala, a gente comenta como foi a semana do time, o jogo dá alguns pitacos dos jogadores e aí comenta do último jogo e aqui a gente vai falar muito sobre o empate entre Nottingham Forest e Luton Town e a gente vai falar com vocês também sobre projetar alguma coisa aí para frente do time. Para os membros, já tem vídeo do Newcastle, falando sobre o Newcastle, de Eddie Howe, tem vídeo também falando sobre o Arsenal do Arteta, então você que está aí, que não é membro ainda, cara, vai aqui embaixo, já se torne membro para você ver os vídeos que a gente fala sobre isso, tá? Esse vídeo também faz parte, se juntam todos naquele 5 coisas que você precisa saber sobre a rodada da Premier League, esse vídeo que saiu alguns dias atrás, que a gente falou aí sobre alguns jogos, né? Aí já é um resumo um pouco mais rápido, aqui a gente fala um pouco mais extenso. Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, já ativa o sininho e, claro, para ver esses outros vídeos, vai lá e se torne membro do canal, tá? Tem campeão Premier League, campeão Champions League e Milagre de Istambul, são três níveis aí, que vai simplesmente, do tanto que você quer, nos ajudar a manter esse canal ativo. Sim, porque nós estamos começando a chegar agora num momento de, como eu posso dizer, ou vai ou racha? Sim, e aí a gente precisa tomar algumas atitudes e, em parte disso, é esse trabalho que eu faço aqui, dando um pouquinho mais de conteúdo para vocês, especialmente para os membros. Vai lá! Nottingham Forest, Nottingham Forest, o time que é tradicionalíssimo na Inglaterra, a gente não tem como negar, um time duas vezes campeão da Champions League, a gente usava ele muito para zoar ali o Chelsea, o Manchester City, ainda dá para usar para zoar o Chelsea e o Manchester City, afinal, cada um tem uma Champions ainda, e a gente pode falar, inclusive, que o Manchester United está mais perto do Nottingham do que do Liverpool. Mas aqui é um vídeo um pouco menos clubista, tá? Então parem com essas brincadeiras aí, você que está aí no comentário, já querendo falar alguma coisa, não. Então, vamos fazer um pouco mais sérios aqui. O Nottingham está em 15º lugar nessa temporada, gente. Eles estão com o total de 9 pontos, 9 pontos no campeonato. Mais uma temporada onde o Nottingham tenta aí fazer aquela recuperação, aquela sobrevivência na temporada, para não cair de novo para a Champions League, cada vez mais se estabilizar como um time de Premier League. A gente sabe que isso é difícil, se entra em uma espiral ali que o avião ponta para baixo, é muito difícil de conseguir voltar e cair para uma Champions hoje, para a Championship hoje é uma queda de financeira absurda. E o Forrest, ele vem se estabilizando na Premier League, fazendo alguns bons investimentos, interessantes investimentos, principalmente em mercados alternativos. É do próprio Nottingham que está ali, o Danilo, o volante brasileiro que veio do Palmeiras, que teve uma ótima temporada de chegada, que foi a última, e que se lesionou. O Scarpa já não foi tão bem assim, não teve uma adaptação tão legal, talvez por causa daquele lance do dinheiro lá com o William Bigode, teve alguma coisa ali extra-campo que pode ter dado ruim, mas não está mais no time. Mas o Danilo é um desses investimentos. Tem também agora o Murilo Zagueiro, que veio do Corinthians, que está ali na zaga, jogou essa partida do 2x2, por exemplo. É um time que está com bastante investimento ali. E tem outros nomes muito interessantes também. E isso eu já estou colocando aqui para a gente, lá na frente, culminar na conversa sobre o nosso querido Steve Cooper. Porque falar sobre o Nottingham Forest e pensar numa evolução do Nottingham Forest é pensar o papel do Steve Cooper nessa evolução. Mas antes de não falar sobre o jogo, o jogo em si foi um 2x2 emocionante, né? Emocionante, absurdo, aquele puro suco de Premier League no finalzinho ali. O Luton consegue empatar o jogo. O Nottingham Forest consegue fazer o terceiro gol? Para começar do início, né? Chris Wood, sim, ele mesmo, uma das torres do Burnley, está lá no Nottingham Forest e fez dois gols nesse jogo. Sim, e com um passe, sabe de quem? Sabe de quem foram os passes desses gols para o Chris Wood? Do Elanga. Aquele, aquele ponta que sassaricava ali pelo lado esquerdo, acho que mais pelo lado esquerdo ali, do time do Manchester United. Sim, está lá também no Nottingham Forest. Está vendo quando eu falo que tem alguns investimentos bem pontuais ali? Então, Chris Elanga e... Chris Elanga. Anthony Elanga, Anthony Elanga e Chris Wood foram os destaques pelo lado do Nottingham Forest nesse jogo. O Elanga fez as duas jogadas. Um dos gols do Chris Wood é um gol bonito de cabeça, muito bonito mesmo, é a especialidade dele. Vai dar muito trabalho para o Liverpool, né? Falando de próximo jogo ali. É um cara que enche o saco ali no posicionamento e tal. E ele estava numa vibe muito boa nesse jogo contra o Luton. É um jogo um pouco diferente, onde o Nottingham se colocou como o time que era o preponderante da partida, né? O Luton sempre está entrando com o papel de underdog. Mas teve uma ótima partida, tanto o Chris Wood quanto o Anthony Elanga. E ao partir do momento que sai esse 2x0, parece que o jogo acabou. O Luton parecia não ter forças para voltar, só que aí, uma bobeada da defesa. E eu vou falar, tem mais outros caras conhecidos. Você lembra do Aurier? Serge Aurier. Sim, jogou no Paris Saint-Germain. Jogou naquele Tottenham. Sim, naquele Tottenham do Pochettino. Ele estava lá. E ele está também no Nottingham Forest. E ele fez uma cagada homérica no primeiro gol do Luton Town. E, nossa, foi bizarro. Foi coisa bizarra. Tipo, digno de música dos trapalhões. E foi o primeiro gol que o Luton precisava para voltar para a partida. E conseguiu o empate depois, mais ao finalzinho da partida. O mais legal que essa partida teve, o terceiro gol do Forest. Sim, teve o terceiro gol do Forest, que foi anulado pelo VAR. Então, acabou não tendo ali esse terceiro gol. A Ficão ficou 2x2 no mesmo time. É um time que tem uma zaga, além do Aurier e do Murilo, que eu já citei. Aurier pela lateral direita. O Murilo no miolo de zaga. Tem o Bolli, exagueiro do Wolverhampton. Ele, inclusive, o Bolli é muito lembrado por um gol que ele faz no empate que tem entre Wolverhampton e Manchester City. Na casa dos ovos, lá no Molinan Stadium. Que ele está impedido. E aí, foi um tropeço do City. Na época, a gente até comemorou bastante. Eu não estou me lembrando agora se era a temporada 18-19. Onde a gente perde por um ponto. Ou era 19-20, onde a gente dispara. Eu não sei exatamente qual foi a temporada, mas tem isso. E outro cara também que eles têm, então, interessante lá, é o Sangaré. Sangaré, que foi quase que intimado a vir para o Liverpool. Pelo LFC TTBR, né? Muita gente queria o Sangaré de todo jeito. Passadas largas. Muito bom ali no PSV de se destacar. O chute de fora da área era tido como uma ótima opção ali. Para trazer para o meio campo no que é o papel do glorioso Grovenberg hoje. Só que o Sangaré vem se mostrando um cara, não sei se pela estrutura do Norte. Não me parece só por causa disso. Mas uma porcentagem baixa de acerto de passes. Por exemplo, nessa última partida, ele teve cerca de 70%, 69% de acerto de passes. Para o meio campo, ele perdeu a bola 12 vezes no jogo contra o Luton Town. Nós não estamos falando de um jogo contra o Manchester City, contra o Liverpool, contra o Arsenal, contra o Tottenham, que está muito bem o Newcastle. Contra o Luton Town, o Sangaré perde 12 vezes a posse de bola. Isso não é pouca coisa, não. Isso não é pouca coisa. E vai mostrando sinais aí de que talvez o scout do Liverpool tivesse certo de não trazê-lo, né? E para culminar nisso, eu falei aqui, eu falei aqui, eu vou nos contar aqui. Eu falei de Alriê, Boli, Murilo, que veio do Brasil, né? Por isso a gente a considera também. Tem o Sangaré. Tem o próprio André Santos, que está no banco também, que é um cara que é do Chelsea aí, que poderia estar sendo aproveitado melhor. Tem o próprio Elanga, tem o Chris Wood, tem o Gibbs White, que é o terceiro membro ali do ataque dele. São oito jogadores, peças minimamente interessantes, que a gente já ouviu falar em algum lugar aí na Premier League. São nomes conhecidos por nós. E aí eu culmino lá naquilo que eu falei, Steve Cooper. Steve Cooper é o cara que tem uma história de longa data com o Nottingham. Longa data com o Nottingham Forest. Porém, ele chega nesse momento agora de dar o primeiro passo era não cair com o Nottingham. Conseguiu não cair. Agora é o momento de dar o próximo passo. A briga do Nottingham Forest deveria ser entre décimo e décimo quinto lugar. Como eu disse, hoje ele ocupa a décima quinta colocação. Exatamente a décima quinta colocação com dez pontos. Eu falei nove pontos, né? São dez pontos. No início do vídeo eu falei errado. Com dez pontos. E ele briga ali. A briga dele é com Brentford, com Fulham, com Wolverhampton, com Crystal Palace. A diferença entre todos esses aí são de doze a dez pontos. Tem o Everton que pode vir lá de baixo pra brigar com essa galera. A gente sabe que o Everton não tá tão mal. E tem o próprio Burnham Alves que a gente esperava mais, mas esse parece que tá afundado lá embaixo. A questão é, o Steve Cooper, eu acho que ele poderia estar oferecendo um pouco mais com esse time. Era hora de dar um passo um pouquinho avante, de ter uma disputa um pouquinho mais tranquila. Parece que será uma outra disputa que só não será mais dramática como a do ano passado, da temporada passada, porque os times de baixo estão bem definidos, aqueles que estão brigando pra não cair, né? Nós temos o Burnley afundado, nós temos o Sheffield atolado, e nós temos ali Burnham Alves e Luton Town, que, assim, se o Burnham Alves não acordar, o Luton consegue se salvar. Porém, me parece muito que é uma questão do Burnham Alves dar uma revigorada, uma renascida no campeonato pro Luton ocupar ali a parte de baixo e os três que subiram acabar descendo novamente. É o bastante pro Nottingham? Eu não sei se é o bastante pro Nottingham Forest. Eles têm aí, ó, só pra vocês terem uma noção do desempenho deles. É um empate contra o Luton, né? Foi a última partida. Antes disso, teve um empate fora de casa contra o Crystal Palace. Antes disso, um empate em casa contra o Brent. Foi tudo a galera ali deles. Não ganha de ninguém ali da galera deles, tá vendo, né? Antes disso, uma derrota por 2x0 pro Manchester City, totalmente esperado. E, no início disso tudo, um empate 1x1 com o Burnley. Sim, um dos quatro pontos do Burnley é o empate com o Nottingham Forest na casa do Forest. Então, se você for pensar, jogando contra o Brent, empatou. Contra o Crystal Palace empatou, que teoricamente deveria ser a galera da turma deles ali, né? Com o Burnley empatou. Acho que o Forest tá devendo um pouco, já pensando numa projeção pra frente. E acho que isso vai muito ali com o Steve Cooper, que poderia dar um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais pra esse time. O próximo passo deveria estar sendo dado nessa temporada. Ok, temos lesões, principalmente do Danilo, que se tornou, querendo ou não, um dos grandes pilares ali daquele meio campo, né? Mas, eu acho que esse Forest poderia mais. O que você acha? Coloca aqui pra mim, aqui embaixo. Me fala o que você acha disso tudo. Tem jogo de Liverpool e Nottingham Forest nesse final de semana. Esse vídeo, eu não sei se vai sair no sábado. Eu não sei se ele vai sair na sexta. Enfim, fica aqui comigo que a gente vai falar mais sobre outros times. E tem vídeo pros membros sobre Arsenal, tem vídeo pros membros sobre Newcastle. Falando sobre como o Newcastle vai voar nessa temporada e como o Arsenal tem que dar uma olhada pro seu elenco. Você quer saber mais? Vai aqui embaixo, se torna membro e confere esses vídeos. E em breve, mais vídeos nos Caminhantes Plus pra você. Essa playlist que é só para os membros, tá certo? Esse aqui é um presente que eu tô pra vocês darem aquela experimentada e como que é. do Caminhantes Plus. Um abraço. Esperamos você em outras coisas no canal aqui também, né? Tem aí pré-jogo, tem aí pós-jogo, tem Europa League que aconteceu já. Imagino que vamos lançar isso aqui depois da Europa League. Enfim, vem comigo. Afinal, aqui você jamais em tempo algum caminha sozinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho